Apenas 8 das 39 entidades tradicionalistas de Santa Maria apresentaram projetos de programação para a Semana Farroupilha para avaliação da Prefeitura. Ao que tudo indica, as atividades ficarão restritas a eventos e comemorações online e churrascos via drive-thru ou delivery. Será um 20 de setembro como nunca antes visto aqui em Santa Maria. Até houveram tentativas de realização de atividades presenciais, como aqui na Associação Tradicionalista Poncho Branco, mas a Prefeitura vetou qualquer tipo de aglomeração. O nosso projeto era receber as chamas 17 horas das mãos do prefeito e à noite fazer um churrasco para umas 50, 60 pessoas, que não vai acontecer. E durante a semana a gente acabou agora ficando meio sem ação, talvez na sexta-feira a gente faça alguma coisa também para entregar e dia 20 também, mas daí a gente vai colocar nas redes sociais. Entretanto, entidades que terão atividades alusivas à Semana Farroupilha são exceções. Os motivos para a ausência de programação são os mais variados, porém, no geral, convergem para as dificuldades causadas pela pandemia. O CTG Cepete Araju, na Coab Fernando Ferrari, em Camubi, é um exemplo. Nós temos assim, com poucas pessoas para ajudar, então nós não vamos se espichar muito. A nossa programação é bem curta. É só uma comemoração entre a patronagem, na sexta-feira e no sábado. E no domingo a gente tem o tradicional risoto, que vai ser servido para o pessoal levar para casa. Está sendo bem difícil esse período. A gente teve que acabar não realizando nossos ensaios. Nós temos dois grupos de dança. Nós tivemos que fechar a cancha, que era o prioritário no CTG, que ajudava bastante. Por enquanto, o Cepete está sobrevivendo só dos risotos de domingo. É o que a gente está conseguindo fazer. No fim, o certo é que, na semana mais importante do calendário gaúcho, os salões ficarão assim, vazios.